Jefferson da Mídia, divulga que é sucesso! 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 Jefferson da Mídia Jefferson da Mídia, divulga que é sucesso! 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 E bota tudo, bota tudo, bota tudo de uma vez E vai na catroca Paredinho liso, bora joi, hein Bora, Ronaldo, a paredinha atrevida, tamo junto, hein A lição do parede a um 게 assim ó, tudo sac'ê Tudo sac'ê Vou terminar com minha tua Bimzinho, Damião Vou termina com minha tua Vou pegar minha ex Vou terminar com minha tua Vou pegar minha ex A minha ex das coisas que atuam nunca fez A minha ex das coisas que atuam nunca fez Ela bota tudo na boca de uma vez Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota tudo, bota tudo, bota tudo de uma vez Chama o Wesley C.D. Bota, bota Bota, bota Lucas da Mídia B.J. Damião S.D. O sucesso toca B.J. Damião S.D. Vai Travando o Wesley C.D. Lucas da Mídia Olha que eu sou Pedro Nogueira, vim lançar mais um relato É que agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mudão girou e a vida deu reviradinha É que o mudão girou e agora deu reviradinha E agora eu tô de motinha Agora eu tô de motinha Agora eu tô de motinha sim, ó vem Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha modinha Você e sua amiguinha quer subir Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha maldinha Você e sua amiguinha puxa meu salimatador É Glicedês, é pra trocar no Baredão Baredão DT, bora galeguinho, treme, treme, treme Tamo junto Partilaria muito, mas tamo junto Para Rogério É que agora eu tô na moda, porque tô motorizado Eu nem tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia, porque eu andava a pé É que o mundo não girou e a vida deu reviradinha É que o mundo não girou e a vida deu reviradinha Agora eu tô de motinha, agora eu tô de motinha Tem jeito que eu me ama, cê tem Eu tô de motinha, eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha maldinha Você e sua amiguinha quer subir na minha maldinha Tchê tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Eu tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha maldinha Você e sua amiguinha quer subir na minha maldinha E essa é a turma da pisadinha Fio de dois irmãos DJ Domião É pra tocar no pole DJ Domião É pra tocar no pole Paredão expressa ali Toca aí juninho do paredão Ronaldo da parede atrevida O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 É assim ó E olha quem chegou Chegou o playboyzão Com uma parada nova Pra tocar no paredão E chama as amiguinha Que vai começar a festa E todo mundo obedecendo A Alexia O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer O que Alexia mandar Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Vem Sô capezinho O que Alex quer mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alex quer mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha E olha quem chegou, chegou o playboyzão Com uma parada nova pra tocar no paredão E chama as amiguinha que vai começar a festa E todo mundo obedece o Alex O que Alex quer mandar, todo mundo vai fazer O que Alex quer mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Respeita, respeita Vai, seu turma da pisadinha Vai gravando o S.E.T. de milagre Bora da Viviana DJ Damião DJ Damião S.E.T. Bola Vitor Veira S.E.T. S.E.T. Chegou o fim de semana e vai rolar curtição Guarate o cara descendo na frente do paredão Naquela paga de santinha, ela adora uma sentada Toma gostosa, toma, toma, toma Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha O Pedro é ruim, mas é pouca palavra Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem, bora galera aqui no fitrem, trem, bora fogocinha Bora meu parceiro, vem do party da boladão, tamo junto hein Toca aí menino Chegou o fim de semana e vai rolar curtição Guarate o cara descendo na frente do paredão Ela paga de santinha, mas adora uma sentada Toma gostosa, chama Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazer a posição, é pouca espalha Vem fazer a posição, é pouca espalha E o Pedro é ruim, mas é poucas palavras Toma a tapa da cara, toma a tapa da cara Toma a tapa da cara, vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazer a posição, é pouca espalha Vem fazer a posição, é pouca espalha Acordei, bebo cego, chutei, cana na boca Um mó de rapariga dormindo Tudo sem roupa, um monte de garrafa Você, mensagem a todo instante Agora eu me lembrei, o que eu aprotei Mandei foto pra esses amores com mais de três Inventei de fumar uma cadeira de uma vez Peguei a mudinha de jeito No instante ela falou, se não sei se tu foi Imagina, Salvador, Salvador, Salvador Eu acordei, foi doido, se ontem Vim sentado, então hoje vai ter de novo Eu acordei, foi doido, se ontem Vim sentado, então hoje vai ter de novo Sabado, Salvador Eu acordei, foi doido, se ontem Vim sentado, então hoje vai ter de novo Sabado, Salvador Eu acordei, foi doido, se ontem Vim sentado Sucesso, pisadinha de luz, tamo junto, hein Bora, vai no contabilidade, tamo junto, hein G Digital, tamo junto Agora meu parceiro Paulo e Janice, tamo junto DJ Damião, mas se vê O sucesso toca aqui Agora eu bebo cego, coxo de cana na boca Um mó de rapariga dormindo Tudo sem roupa, um monte de garrafa Consei mensagem a todo instante Agora eu me lembrei, o que eu apontei ontem Mandei foto pra esse, lá mou com mais de três Inventei de fumar uma carteira De uma vez, neguei a mudinha de jeito No instante ela falou, se não sei se eu fui de verão Imagina a lua E sabador, sabador Eu acordei, foi dois de ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei, foi dois de ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei, foi dois de ontem Teve sentado, então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei, foi dois de ontem Teve sentado Isso é durma, era pisadinha, menina Atualizei de novo, hein Mano meu parceiro, tudo da mídia, a lá moral, é estourou Mano meu parceiro, dia do doce, hein DJ Damião, SD O sucesso toca aqui DJ Damião, SD O sucesso toca aqui Cheguei na tua pauta, tua coca apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu Ela subiu Ela subiu Ela vai Pinotizar Na sua checa fatal, ela vai pinotizar Na sua checa fatal, ela vai pinotizar Na sua checa fatal, na sua checa fatal Pancada, 22 irmãos Bora, meu parceiro, Alexandre, caixa projetada Tamo junto, hein? Bora, o alto, só linda Vai ligando o fio, trem, trem Hoje tô te parando, vou mostrar o vídeo Na sua falta, sua porta apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Bem, gente, eu não ia se der É, só sucesso Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela vai pinotizar Na sua checa fatal Ela vai pinotizar Na sua checa fatal Ela vai pinotizar Na sua checa fatal Chama Wesley, CD Essa daqui vai tocar no paredão, DT Vai, Davi Bora, meu parceiro, Isaacson É estoura, hein? Tamo junto DJ Damião Galego do lado, beijo DJ Damião Vai se der Sucesso To-to-to-to-toca Aqui Só tu manda frisadinho, papai Varei, dá um DT Bora, Galego do Filho Tendo tema, hein? Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade de me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade de me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Fiat e dois irmãos Olha o meu parceiro Vítico, Vítico do Pizeto Tamo junto, hein Que só um vai a turma toda B.J. e do M.I.O.M.S.T. B.J. e do M.I.O.M.S.T B.J. e do M.I.O.M.S.T B.J. e do M.I.O.M.S. Cê sabe ficar disfarçando E o seu marido não gostar Eu sei que você tava carente E depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu razão Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E num safado sal Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor B.J. e do M.I.O.M.S.T Foram vocês Matheus da ponte Da ponte ruga Nós vem Isso é a turma da pisadinha M.I.O.M.S.T Choro Se vai deixar a porta Verda Para o nosso encontro A meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente Sentar Faz tempo Que eu estou Te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando E o seu marido Não vai dar Eu sei que você Tava carente E depois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou E quando a gente Fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor Fora o meu parceiro Paulinho da Farmas Turma da Farmas Tamo junto DJ Domingo da Farmas DJ Domingo da Farmas DJ Domingo da Farmas Tô 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 T Cozinhe eu como, se eu cozinhe eu como Se eu não cozinhar, eu posso fome Se eu cozinhe eu como, se eu cozinhe eu como Se eu não cozinhar, eu posso fome É putaria que elas gostam e chamam Isso é tomada pisadinha Olha que eu não sou casado e moro sozinho Não tem ninguém pra cozinhar pra mim E eu não sou casado e moro sozinho Não tem ninguém pra cozinhar pra mim Se eu cozinhe eu como, se eu cozinhe eu como Se eu não cozinhar, eu posso fome Se eu cozinhe eu como, se eu cozinhe eu como Se eu não cozinhar, eu posso fome Se eu cozinhe eu como, se eu cozinhe eu como Se eu não cozinhar, eu posso fome Se eu cozinhe, eu como, se eu cozinhe, eu como Se eu não cozinhar, chama em rede digital Bora, meu parceiro, Matheus, atualizações, tamo junto, hein Matheus, a mídia Bora, meu parceiro, é de velho, certeza, tamo junto, hein Bora, não estressa, mim DJ, eu me amo, SD O sucesso toca aqui DJ, eu me amo, SD O sucesso toca aqui O cabaré é o melhor lugar pra esquecer tu ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer tu ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer tu ex-mulher Esquecer tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Esquecer tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré E assim ó, e aqui assim Só tem mulher gostosa Vem com toda poderosa Aí garçom, traz uma dose do seu melhor O uísque pra deixar o uísque pra deixar ela e chapada É o melhor lugar pra te esquecer tu ex-mulher O melhor lugar pra esquecer tu ex-mulher É o melhor lugar pra esquecer Esquecer tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Esquecer tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré E assim ó, e aqui assim Só tem mulher gostosa Vem com toda poderosa E aí garçom, traz uma dose do seu melhor O uísque pra deixar ela e chapada Assim ó, vem DJ Damião SD É só sucesso DJ Damião SD É só sucesso Marquei o encontro, carolinha Dessa vez tu não me ilude E vou comer tua xereca dentro da minha raluz Não fica recitado Eu vou dizer como vai ser Então me diz novinha O que você vai querer? Então me diz novinha O que você vai querer? O que você vai querer? O que você vai querer? E é só botadão Bota a compressão É só botadão Bota a compressão Mas é só botadão Bota a compressão Botadão E bota a compressão Olha, é só botadão Bota a compressão É só botadão Bota a compressão Mas é só botadão, bota com pressão Chama o Wesley C.D. Bora pro parceiro, galera, tubar o peixe, tamo junto, hein? Farias construções Ataca não faria, bora é de vã de faria DJ Damião, mas cedeia Com sucesso, toca! Aqui na rap, bora me cast Espera nós, galeguinho, filho treme, treme Marquei o encontro com a novinha Dessa vez tu não me ilude Vou comer tua xereca dentro da minha ralux Não fica excitado, eu vou dizer como vai ser Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai querer Que você vai querer, que você vai querer É só botadão, bota com pressão É só botadão, bota com pressão É só botadão, bota com pressão E assim ó Mas é só botadão, e bota com pressão Mas é só botadão, bota com pressão Mas é só botadão, bota com pressão E chama no piseiro o Wesley CD Certo, manda a pisadinha, vai, 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 vai Bora Henrique, riquinho, tamo junto, hein? Da Viviana DJ Damião DJ Damião SD Só sucesso Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me zerar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser da mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher da minha vida DJ Damião SD É só sucesso Agora me quer as M&M Port E essa é minha vez, tá viu? I'm all the time, my, I'm all the time, my Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me zerar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida O que você não é mais rapariga I'm all the time, my, I'm all the time, my I'm all the time, my, I'm all the time, my